Oh, é todos os caminhoneiros por aqui, tá bom? No vídeo de hoje aí, vamos falar de grupo de caminhoneiros, né? Vocês já devem ter visto aí em vários caminhões, aquele adesivozinho, com algumas iniciais. Falar pra vocês de um grupo chamado GDV, acho que vocês já devem ter ouvido falar desse grupo, GDV, GDV aqui de Feira de Santana. Eu vejo em muitas cidades da Bahia aí, muita gente com camisa da GDV, adesivo da GDV, e muitos ainda não sabem o ano e como foi criado o GDV. Pelo pouco que eu fiquei sabendo, aparentemente, o GDV foi criado por um rapaz chamado Peu, o R.A. Peu da Feira, irmão ali do Zezinho, né? O Peu, ele criou esse agrupamento em 1982, muito tempo, né? Uma pena esse Peu não estar vivo hoje, faleceu com 26 anos. Esse mesmo Peu faleceu deixando um legado e deixando aquele hino da feira, né? O hino que vocês conhecem aí em todo o Brasil. Aqui em Feira de Santana, pra vocês terem ideia, até os ônibus buzina dessa forma. As motos, é uma febre. Todo lugar que você passa, que você vai, você escuta o hino da feira. Então, o GDV foi criado pelo Peu, que infelizmente não está mais entre nós, mas que deixou esse legado lindo aí e esse grupo que até hoje existe, né? O GDV é um grupo que não tem unidade. Ele é um grupo aberto. Se você quiser ser do GDV, você compra um adesivo, você manda fazer uma camisa, você cola no seu carro, eu sou GDV e pronto. É um grupo aberto. É um grupo de todos, né? E ficou o Zezinho, o irmão do Peu da Feira, que breve vou estar fazendo um vídeo com ele aí. Não sei se vocês já viram alguns vídeos do Zezinho no YouTube. É aquele que ele diz, vou dar taque no Java, deixa eu encontrar com o Java na estrada ali. É só resenha ali. O Zezinho é um cara muito gente boa, muito puro. 16 anos de Rio Bahia, né? BR-116, que liga aí o Nordeste ao Sul. Ele conta que o Peu, que é seu irmão, foi seu professor, que ensinou muita coisa pra ele. Pra vocês terem ideia, naquela época, o pessoal pegava rapadura, pegava rapadura e raspava na descarga do carro e passava nos pneus. Ou você entendeu que era o pretinho naquela época. Mas isso eu vou contar em um próximo vídeo, na oportunidade que eu tiver de encontrar com o Zezinho, pra ele me contar mais sobre essa história da GDV, me contar mais sobre o seu irmão. E também tá dando dica aí pra galera que tá começando e quer entrar na rodagem, quer entrar na estrada, quer tirar a primeira carta. A galera que quer botar uma marcha certinho. Eu ainda não sei direito. Eu tô procurando aprender e quero aprender junto com vocês e passar pra vocês. Então é isso, rapaziada. Falar desse grupo a GDV aí, né? Aqui de Feira de Santana, Sexta Parte, Bahia, bacana. Sexta Religião Baiana, como eu costumo dizer aí. É um pouco da história da GDV aí. Infelizmente o idealizador do grupo, o criador do grupo, o que fazia o 01. O 01, aparentemente, porque o grupo não tem unidade, né? Faleceu aos 26 anos. Por isso que eu costumo dizer aquela frase do Renato Russo, né? Que os bons morrem jovens. Os bons se vai cedo demais, não é verdade? Diga aí um bom que tá aí até hoje. Só os jovens que vai ficando, né? Mas os bons morrem jovens. Então, no próximo vídeo, eu vou tentar encontrar com o Zezinho pra ele contar um pouco dessa história da GDV aí. Agora, domingo, eu vou pra BR. Vou ver a molecada ali que tira foto. Vou conversar um pouco com eles aí. Conversar um pouco com o Showfest também aí. Pra gente alimentar esse sonho, né? Esse sonho que não é fácil. Esse sonho que não é uma brincadeira. Esse sonho de ser caminhoneiro, de ser chofé, ser verdureiro, ou ser carreteiro, seja lá o que for, né? Então, o que eu tenho que dizer pra vocês é só que nunca desista, né? Nunca desista desses sonhos aí. Você que está me vendo agora pela primeira vez, eu também sou um jovem igual vocês, viu? 23 anos aqui. E é isso aí, rapaziada. Um pouco da história aí do GDV desde 1982. É um tempão, né? Breve a gente volta a falar mais aí do GDV, trazer Zezinho no canal e outras pessoas bacanas aí. Tá bom? Fica com Deus e os anjos. Não esquece do bordão. Alô, meu povo! Copiou? Pã, 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 pã. Fica com Deus e os anjos.